E uma última notícia, o governo enviou ao Congresso Nacional reajuste no valor do salário mínimo para R$ 622,73 a partir de 1º de janeiro de 2012. Um aumento de R$ 3,52. O número consta do orçamento para o próximo ano que o Congresso vai votar antes do recesso. O valor previsto antes era de R$ 619,21.